Vani News, o céu não sempre Eu classe Farai, isso é a tropa dos D, FD, queima! Eu disse pra não falarem, não acreditarem Eu disse pra não tentarem, nos imitarem Eu disse pra não brincarem, eles lembrarem Eu já nem sei mais o que dizer Só sei que tão a ver fumo Eles tão a ver fumo, no, 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 no Eles tão a ver fumo, no, 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 no Eles já não aguentam a pressão Eu quando canto me admiro, não respiro, faço tiro Não tô perto de pós, tiro a bala, não sei que bala Vai ficar na bala, pô, gomão e samão, tira um bode escalo Tentando escrever minha mão, porque eu calo Não me assusto com a moça cheat Já faz tempo que eu faço ites E um coche de combo confite Não tá quanto a pressão, do pau é do filho da má nação São mais velhos que sofrem de emoção Com putos fracos não convido Pra competir com avanças fontes de inspiração Um cu das tropas da comarca Que tão lá fazendo ser de a marca Do Rick e meteram ambos no mapa Eu disse pra não falarem Não acreditaram Eu disse pra não tentarem Nos imitaram Eu disse pra não brincarem Eles lembraram Eu já nem sei mais o que dizer Só sei que tão a ver fumo Eles tão a ver fumo No, 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 no Eles tão a ver fumo Eles já não aguentam a pressão Brincadeira vão pro parque Desde sempre tô pronto pro ataque Nós vivemos de combate Puto que era fraco Hoje eu é crack Partimos tudo Tropa dos 10 Domino tudo Eu sou o Pelé Corremos todos Só um papé Batemos todos Sem caráter De tanto ver Em tanto fumo Vão precisar de bombeiros de lado De tanto aleijar nessas ruas Vou precisar de hospitais do meu lado Mas na calma sou De rato esquenta Até morreram Não aguenta Vão precisar de água penta Se lembramos Japães na mesa Eu disse pra não falarem Não acreditaram Eu disse pra não tentarem Nos imitaram Eu disse pra não brincarem Eles lembraram Eu já nem sei mais o que dizer Só sei que tão a ver fumo Eles tão a ver fumo Não, 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 não Eles tão a ver fumo Eles já não aguentam a pressão Não aguenta a pressão Fui metendo no chão Sou tamo a cuidar chão Não aguenta a pressão Não aguenta a pressão Fui metendo no chão Sou tamo a cuidar chão Oh yeah Toda a saudade dos teus Gofield Eu classifarei FD 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 Queima Não, 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 não Não, não, não